Dentro das dependências da Faculdade Unimonte, realizamos aqui o nosso segundo Fórum Municipal das Entidades de Bairro. O fórum é para interagir as entidades de bairro, mas também para as suas comunidades, priorias comuns de cada bairro, que assim cada um melhora a sua região e indiretamente nós ajudamos a cidade também a ter uma melhor qualidade de vida. Nós conseguimos muitas coisas no primeiro Fórum e esse segundo Fórum foi debatido outras pendências e acredito que nós vamos conseguir com esse Fórum o restante dessas pendências que ainda faltam para a sociedade de melhoramento e para a comunidade no todo.